Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir Novas regras para quem vai se aposentar foram sancionadas. Soma do tempo de contribuição e a idade garante aposentadoria integral ao trabalhador. A Voz do Brasil também explica o novo prazo para pagar o simples doméstico do mês de outubro. O vencimento foi prorrogado para até o dia 30 de novembro. Garantia de água mesmo em período de seca. A presidenta Dilma inaugura canal que vai matar a sede de 170 mil pessoas em Alagoas. E ainda, pesquisa inédita sobre mulheres presas vai ajudar o governo a definir novas ações como prisões exclusivas com creches e salas de amamentação. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!